O que é a corrupção? O PSDB explicar o que é o Mensalão Mineiro, porque a instituição do Mensalão é do PSDB de Minas Gerais. Eles criaram o Mensalão. Não vi ninguém ir para a CPI, não vi ninguém ser punido e eu queria saber se o PSDB de Minas está acima da lei e fora da lei, porque ele é o criador do Mensalão. Ninguém vai falar isso, eles não vão nos explicar. Eu queria também uma outra explicação. Por que foi que não houve CPI, não houve verificação sobre a compra de votos de deputados e senadores no valor de 200 mil reais por cabeça para votar o projeto de lei de Fernando Henrique Cardoso da reeleição? Todo mundo sabe. Isso saiu até na grande mídia. Não aconteceu nada. Isso, isso é muito maior que qualquer Mensalão. Ninguém vai nos explicar por que não houve CPI, por que não houve punição e por que a compra dos votos de senadores e deputados passou batida. Ninguém explica isso? Eu também tenho uma outra pergunta. Dá para entender por que é que a privatização da Companhia do Vale do Rio Doce, que foi avaliada em bilhões, foi privatizada por uma quantia irrisória, não chegava nem a um terço do preço. Foi uma piada de mau gosto que foi feita com o povo brasileiro, a privatização que os tucanos fizeram da Vale do Rio Doce. Onde foi parar o dinheiro? Quem ganhou com isso? Ninguém vai nos explicar? Eu queria também saber se alguém vai nos explicar, se a Hércio Neves virá a público explicar o que foi a construção de uma pista para pouso de avião com o dinheiro do governo de Minas no sítio do tio do Hércio Neves. Ninguém vai falar sobre isso? Isso não é corrupção. Isso é coisa tranquila. É assim que a gente investe dinheiro público. Ninguém vai falar que o governo da Suíça está processando por corrupção o governo do estado de São Paulo por causa da compra dos trens, da CPTM e do metrô. Não há corrupção. Mas tem um governo estrangeiro processando o nosso por causa da corrupção nessa compra. Então, a primeira coisa que eu acho que a militância tem que colocar na rua é onde está a corrupção. E a segunda coisa importantíssima é a seguinte informação. Dilma Rousseff equipou a Polícia Federal, ampliou os quadros da Polícia Federal, criou o sistema informatizado da Polícia Federal, articulou a Polícia Federal com a Interpol e deu autonomia para a Polícia Federal. E por isso, a Polícia Federal pode fazer e tem feito todas as medidas ligadas à punição da corrupção. Mostra-se a corrupção e se pune a corrupção. Esse caso da Petrobras foi a Dilma que exigiu que fosse feita a investigação. Portanto, não há ninguém com autoridade política e autoridade ética no Brasil para falar de combate à corrupção do que Dilma Rousseff. Se aparece tanto, tem corrupção aqui, tem corrupção ali, é porque o Brasil estava acostumado a que tudo virasse pizza ou que se jogasse a corrupção embaixo do tapete. Todos esses casos que eu enumerei para vocês no começo, tudo que aconteceu, que os tucanos fazem e fizeram. Ou fica embaixo do tapete ou ninguém fala. Dilma não permitiu isso. E, portanto, a militância não tem que colocar nenhum, nenhum capacete e nenhuma carapuça de corrupção. Porque a corrupção não está conosco, a corrupção está do lado de lá e Dilma Rousseff é a principal combatente da corrupção. E, portanto, a corrupção está do lado de lá e Dilma Rousseff. Obrigado.